Ó, queria contar uma novidade pra você de casa que nos acompanha aqui na Colônia Eu Quero Saber. É uma mão na roda pra você, uma facilidade pra você que tem dúvida de quaisquer tipos no que diz respeito a direitos domésticos e trabalhistas. Coloca aqui pra mim, diretor, esse site, direitodoméstico.com.br. Tá aí. Paulo, o que que tem aí dentro? Rapaz, esse site nós lançamos essa semana, relançamos, né? Porque nós completamos 20 anos na internet. Esse serviço que nós prestamos aqui na TV Cabo Branco já estamos entrando no sétimo ano. Eu presto já na internet há 20 anos. Então, nós estamos com um site novo, tem várias novidades, entendeu? Você tem os documentos, jurisprudência, legislação, as perguntas mais frequentes, um link onde tem várias utilidades, links que você pode utilizar, entendeu? Tem notícias, tem tudo que você precisa. Essa grande notícia da semana é que na nossa legislação o período do carnaval não é aliado nacional. Cabo com a graça de um monte de gente. Mas é uma matéria que circula no Brasil todo. Todos os anos eu faço uma matéria sobre isso, atualizo e mostro. Até agora. E a jurisprudência vem a cada ano reforçando essa tese. Direitodoméstico.com.br, parceiro, obrigada, viu? Eu que agradeço a minha divulgação. Boa semana para você. Terça-feira da semana que vem. Não tem conversa. Você vai estar na folia? Eu estarei de folga porque não tenho. Bom dia, paraíba. Entendi. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí